Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino, um reino que eu sonhava e era a minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero iluminar-te e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Abandonei a vida em comunhão. Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar. Abandonei a vida em comunhão. Por muita gente que não tem uma família, um grande amor ou mesmo um lar. Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor. Senhor, conserva-me na graça, na graça do amor. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Agora eu faço um horário Fui escolhido pra servir-te e para amar-te, meu irmão Meu coração se dividiu entre o meu ser E o teu ser em comunhão A vida colocou-me frente a frente como um reino Um reino que eu sonhava e era a minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida é minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar, celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar, celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus Te agradecer por este dom e pela minha vocação É impossível ser chamado e não te obedecer Tu tens a minha vida e o meu ser em tuas mãos Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar